E aí Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sode Paranói Hoje trazendo pra vocês, eu acho que o teste mais importante da semana Que é aquele comparativo, né, entre Kamala e Makara E a pergunta que paira na comunidade, né Qual é a nova Metabax? Será que finalmente, depois de um reinado de quase um ano, a Makara será desbancada? Ela vem reinando absoluto, né Desde o ano passado, o lançamento do filme dos Eternos, né Que eu acho que lançou em setembro, ou foi outubro, né Quase um ano aí Então ela, uma personagem aí, é... De... É... Pacote deluxe, né Pacote deluxe, que você gasta cristal Não é tão fácil de upar, né É, o traje até você upa depois que compra ali Mas você gasta cristal, né Contra uma Free, né A Kamalazinha Que tá com seu traje aí da série, né A série da Disney Plus Que lançou faz uns meses E ela ganhou seu traje em categoria 3 E pra surpresa de todos aí Ela se tornou uma personagem de velocidade, né Velocidade heroína, né A gente, todo mundo tava esperando aí Que ela fosse combate E ela veio aí pra gente com velocidade Já se mostrou ter um ótimo desempenho contra chefes E contra o Dormammu, né Vocês já viram que eu já... Já fiz um full test com ela aí Contra chefes E eu, Pavão e o Capitão Assis ontem Fez um vídeo, né Que eu postei hoje É... Dela contra o Dormammu, né Três Kamalazinhas aí A gente extraiu, inclusive Das minhas lives, né E se você aí não sabe Eu faço lives de segunda a sexta-feira Às 22h Então convido vocês a participarem aí Vocês... Nesse vídeo da Kamala contra o Dormammu Deu mais ou menos pra assistir com a minha vibe, né Então se você quer ter uma interação Conversar comigo Tirar, né Algumas dúvidas Vem pra live, né De segunda a sexta-feira Eu tô por aqui Às vezes faço também Nos fins de semana, tá Então vamos lá Chegou o momento da gente testar É... A Kamalazinha aqui, né Vou mostrar como é que ela tá Não tem nada de muito Eu vou até tentar ajeitar ela um pouco mais aqui Né Pra gente fazer o teste Deixa eu ver se tem material pra melhorá-la, né Eu acho que nem tem Deixa eu ver aqui Ah, tem uns 28 aqui Vamos tentar deixar pelo menos os... Os... Uru dela seis aí, né Sei lá, um ou outro Pegar um apanhadozinho desses aqui Deixa eu ver Pegar mais uns aqui Eu sei que nem vale a pena fazer isso Mas vamos gastar um pouquinho de gold aqui Pronto Vamos tentar, né Cadê? Eu tô em contenção de gold aí Porque eu tô achando que vem mais alguma coisa Além dessa mid patch Ainda não teve aí o evento de fichas, né Aquele aí que vocês pegam Escolhe entre carta-prêmio Ou baú de CTP Né Essas coisas Então como ainda não teve Eu acho que ainda vem Vem Conteúdo aí pra gente, viu Toma aí nessa spray, tá Vamos deixar ela aí um pouquinho melhor Ui, acho que deu ruim É, aparentemente Não vai ter muito material, não É, ó lá Ahn Vou tentar pelo menos uns dois, né De seis estilos Será que vai? Um foi, né Um já foi Ih Zero a zero total, né Deixa eu ver aqui uma coisa Vai formar esses quatro estrelhas aí Em cinco, né Às vezes eu gosto de fazer isso Pra tentar a sorte, né Faltam quatro Zero E agora a última Tentativa Pegar um seis estrelas aqui direto Opa Apareceu eles ali novos Novos De novo Nenhum Aê Pegamos mais um ali Tá bom Né Já melhora um pouco aí Enfim Tá faltando aí três, né Ficar Nível seis Mas ela tem uma bênçãozinha aí De Odin, né E ela tá assim, ó Né Faltando só uma Vazinha Né Nada de muito Será que tem de V.A.? Vou botar ali de V.A. Não, nem tem, ó Já tenho colocado Tá bom Né Ah, deixa eu terminar de mostrar Como ela tá, né Aí ela tá aí com essas bênçãos Ó Sobrecarga Tá de fúria E já upei o traje, né Trajezinho dela, ó Tem o padinho Né Vamos fazer aí Primeiro com o Makari Que a minha é full Cadê Makari? Vou usar o mesmo trio aí, né Ó Nem se compara, né V.A. Makarizinha aí Full, né Full Benson Tem artefato Tem tudo Vamos lá Vamos botar a Makari aqui Agora a gente bota a Camalinha Pera Mesmo trio, né Vamos usar aí Ver quanto é que sai de Makari Rotação Eu já tenho vários vídeos, né Cara, deixa eu dar uma diminuída aqui no volume A Camalinha é bem ruimzinha de Proc, né Porque assim, de ativação Ela Às vezes falha em ativar o CTP É bem louco Bora ver aí como é que ela se sai, né Ó lá, ó lá Já começou, né A peitica Ó, já bateu sete, hein Ó, pai Quase oito no primeiro minuto Tá, doido, homem Tá, doido, homem Nove Já bateu dez Dez Meu Deus Onze Aqui é bruta, viu Já vai, já vai fechado aí Já fechou Olha isso, velho Quase treze milhões, né Quase treze Doze e setecentos Praticamente, né Essa é nossa Queridíssima Makari, né Vamos botar agora a Camala, né Pra ver aí Como é que ela se sai Não tô nem achando ela Velocidade, né Cadê ela Oxente Deve tá por aqui, né Não Ela tem paralisia Que eu lembro Mano Mano, às vezes Dá uma cegueira em mim Olha lá Eu, hein Tô ficando Milp, né Bicho Ora, pois E, rapaz Rapaz Cinco milhões Ainda Nem ativou Nem ativou Oito milhões Oito milhões Perdi umas 6 ali, né? Droga! É, quase 10, né? Assim, velho, é, com o artefato dela subiria um pouco, com as bênçãos de Odia aí subiria mais uns 500, né? Iria pra uns 10,5, deixa eu ver aqui o que é que o artefato dela dá. Uns 10,5... O artefato dela aumenta 13%, então, cara, aumentaria mais uns 300, 500. Cara, estourando ela faria aqui uns 11. Muito bem upada, muito bem upada, né? Então, aí, o ideal era ela, tipo, ou ser pelo menos igual ou passar a Macari. E não é o que acontece aqui. Em Chefs, ela teve um desempenho igual ou até melhor do que a Macari, né? Mas na Bax, não, né? Na Bax, infelizmente, continua aí. Infelizmente, é assim, né? Pra quem já tem a Macari, felizmente, né? Mas infelizmente, pra aquela galera ali que tá com o recurso mais resumido, né? Mais limitado. Não dá pra se livrar da Macari aí, né? Da obrigação de ter a Macari, na verdade, né? Então, muitos aí que ainda não tem a Macari vão ter que correr atrás pra estar dentro dos top Bax aí, né? Mas isso aí é pra galera mais competitiva e tal. Ela, assim, é uma ótima opção free, né? Não faz a pontuação igual a Macari, mas tem um dano bom, véi. Leando em consideração aqui o nível de up, né? Que, assim, não tá com todos os urus de ataque 6 estrelas. Tem pouquíssimas bênçãos, né? De Odin aí. Então, eu acho que ela, full bênçãos, do jeito que tá ali com artefato, ela vai fazer na cara dos 11, 11 alguma coisa, tá? Muito bem o Padden fazendo as rotações certinho ali. Ainda tem outra dúvida, né? Posso ser que ela com outro CTP, né? Eu não gostei muito dela de proc. Rola? Rola. Rola bem. Dá pra cortar, dá pra fazer. Mas eu vi que perdia muita proc, tá? Ela com a ativação aqui do da Fúria, vocês viram que é bem mais fácil de jogar e você aproveita melhor as skills. Isso não quer dizer que cause mais dano, tá? Eu acho que aqui, talvez, quem sabe, um CTP da energia brilhante, né? Você tendo aí, podendo testar um CTP da destruição, com proc, né? Brilhante. Posso ser que dê uma diferença aí. Eu não tenho equipamento pra fazer esse teste porque eu tô focando em fazer outro teste, né? Daqui pra amanhã, quer dizer... Não sei se sai amanhã, né? Acho que daqui pra domingo, tá? É avançar aqui a minha Blue Dragon, né? Então eu vou remover esse CTP dela, vou trocar, vou tirar, tem que tirar de alguém e tem que colocar aqui. Então vai ser necessário eu ter cristais pra isso, né? Então esse teste da Kamala aí com o CTP eu vou ficar devendo. Mas se você aí tá com os cristalzinhos e quer tirar a dúvida, testa hoje na Bax, né? O melhor lugar pra você testar aí. Se tiver colocado um Fura, tira, bota um Energia, né? Pra ver aí se dá melhor. Eu testei ela de Obelisco, ela rodou bem. Em alguns momentos contra-chefe você perde Proc, tá? Porque vocês viram que as rotações elas não encaixam todas, todas elas dentro das ativações, tá? Posso ser que isso atrapalhe um pouco no desempenho da Proc, né? Às vezes você usa 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 de novo, 2 e ainda não carregou a 6. Aí você precisa usar 1, 2 entre os intervalos da desativação, né? Quando tiver apagado ali o CTP de desativação foi legal, né? Foi bem... Você vai lá, quando tiver desativado você usa 1, 2 para adiantar, né? O carregamento da 6, né? Então aí possa ser que dê certo. Esse teste eu vou ficar devendo, tá? Então testem aí, comentem, né? Se vocês conseguirem fazer. Eu vou ficar de olho também se outros canais fizeram aí esse comparativo de CTP para Kamala. Eu acho que para mim já vi que ela vai ser uma personagem que eu vou usar só para chefes membros, Dormomu, uma coisa assim mais inusitada que realmente ela mostrou ter um desempenho acima da média, tá? Então para mim ela vai ter esse tipo de utilidade. Mas se você aí está querendo, né? Como eu já falei, uma personagem barata para a Bax é a Kamalina. E é isso, galerinha. Não esquece aí de deixar aquele laikoso, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Lives de segunda a sexta-feira, às 22 horas. Conteúdo praticamente diário. Então dá uma olhadinha também na minha cartilha de membros, né? Tenho vários benefícios aí. Se você quiser ter um acompanhamento personalizado, né? Entrar no nosso grupo especial para membros aí, né? Só membro tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Tem análise de contas, né? Dependendo do nível aí. Cada nível de membro tem um benefício diferente. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo live. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri